A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, chegou o momento de oração, de adoração, de súplica, de cramor, momento de chorar aos pés do Senhor. Você que está angustiado, você que está triste, você que está passando momentos difíceis, de perca, de enfermidade, problemas familiares, conjugal. É o momento de orar, de entregar nas mãos de Deus e confiar nele. E ele pode sim fazer a obra na sua vida. Glorioso Deus, Papai do Céu. Nesse momento, Pai, de oração, eu venho buscar a Ti, meu Pai, porque sei que Tu és poderoso, maravilhoso, e és o maior interessado em abençoar a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. Porque muitos hoje não têm se importado mais, Senhor, com o seu próximo. Muitos hoje não estão se importando mais, meu Deus. Mas essa igreja crama, essa igreja busca, essa igreja pede a vitória, a benção e o milagre. Deus entra com providência nas nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a vencer as lutas, dificuldades. Quantas pessoas, Senhor, que estão paradas em meio ao caos, as lutas, peleja. Essa pessoa está travada, essa pessoa desanimou. Ah, meu Deus, mas a Tua Palavra diz, Senhor, que os Teus discípulos também ficam atônitos. Seus discípulos pararam com medo, pensando que iam naufragar. Mas o Senhor estava lá, Senhor. E o Senhor está presente, Pai, na vida dessa pessoa. O Senhor está presente na vida daquele que crama, que busca, que pede, que agradece. Senhor, faz milagre na vida dos Teus filhos, Papai, do Teu povo. Entrega, Senhor, o recurso, o livramento, a benção, o milagre, a solução. Para que essa pessoa glorifique o Teu nome. Nos ensina a adorar, Senhor, a exaltar Teu santo nome. Em espírito e em verdade. Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, Papai. Quantos estão Te adorando, mas é dos lábios, da boca para fora. Quantos estão entrando na igreja, meu Pai, mas é em busca de uma cura. Para o Senhor resolver um problema na justiça. Para o Senhor resolver um problema familiar. E quando recebe essa benção, recebe esse êxito que tanto busca. Não voltam mais para Te agradecer. Não voltam mais, Senhor, para drobar o Seu joelho. E dizer, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, graças te dou por essa benção. Porque não estão interessados no dono da benção. Não estão interessados naquele que faz milagre. Estão interessados no milagre, no presente. Na benção e na vitória. Por isso, Senhor, trabalha nesse coração. Trabalha, Senhor, nessa mente. Para que essa pessoa, meu Pai, dentro do Seu coração, esteja mais, meu Deus. Muito mais do que só receber uma benção. Mas que haja uma adoração. Mas que haja, Senhor, num perfeito louvor. Ah, querido Deus, Pai amado, Deus de glória. Ajuda os Teus filhos, Senhor. Segura nas mãos da Tua igreja. Estamos passando momentos difíceis nessa terra. A desigualdade. A desigualdade, a desunião, o desamor. A contenda, a guerra, Senhor. Quantos não estão guerreando, meu Pai? País com país, mas estão guerreando, meu Pai. Contra a fome. A fome já entrou em vários lá. A miséria, a peste, as mortandades. Está entrando, meu Pai, dentro dos lá. Na vida do povo, meu Deus. Está entrando na vida da sociedade, do Brasil e do mundo. Faz uma obra, meu Deus. Faz uma obra na vida dos Teus filhos. Liberta essa pessoa, Papai. Que está pensando coisas ruins. Essa pessoa, meu Pai, que planeja o mal contra o outro. Queima agora esse Satanás da mentira, da fofoca, da calúnia. Esse Satanás, Senhor, que se esconde. Atrás de uma bela aparência. De boas palavras. Palavras bem faladas, bonitas. Em nome de Jesus Cristo. Espírito da inveja. Espírito do engano, caia por terra. Livra esse empresário, Jesus. Livra, Senhor, esse irmão, essa pessoa. Que com tantos anos de luta, peleja, agora abriu sua empresa. Mas o inimigo está lá com o olho grande. Querendo trazer prejuízo. Fechar as portas. Santo, santo és tu, meu Pai. Para queimar agora. Destrói agora, Senhor. Esse espírito maligno. Que entrou na vida dessa pessoa. Que está destruindo. A família lá, meu Deus. Um gesto de pastor, meu Pai. Um gesto de obreiro. Um gesto de evangelista. Esse diácono, presbítero. Porque a palavra do Senhor diz que grande é a Seara. Mas são poucos os ceifeiros. Os trabalhadores, papai, estão diminuindo. Porque, Senhor. Não querem mais, Senhor. O tamanho peso dessa cruz. Estão diminuindo, meu Deus. Estão parando de lutar. Estão parando de pelejar pela salvação das almas. Em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, saia dessa vida. Satanás da depressão, da derrota. Da separação, do divórcio. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Satanás só destrói, meu Pai, os lá. Quando o marido dá lugar. Quando a mulher dá lugar. Estiver orando, buscando, cramando. Diabo não vai entrar, não vai destruir, não. Diabo não vai ter, meu Deus. Como entrar, como roubar. Como trazer traição, mentiras, desconfianças. Quantos casais não confiam mais um no outro, meu Pai. Queima, meu Deus. Queima esse demônio. Essa frieza que se instalou dentro dessa família. Nesse coração, meu Pai. Quantas pessoas se sentem felizes, sem ou fora de casa. Mas quando chega lá, a tristeza aumenta. Porque tem um demônio lá dentro, Senhor. Tem um demônio dentro desse lá, meu Deus. Dentro dessa casa. Passa a tua espada de fogo aí agora. Deus, liberta esse jovem. Essa moça, esse rapaz. Liberta, transforma, abençoa. Faz a diferença na vida deles. Para que busque a tua presença, que vai estudar. Para ser alguém, meu Pai, sucedido. Para que seja alguém abençoado nessa terra. Faz a diferença, meu Pai. Faz a diferença, Senhor, na vida dos adoradores. Essa pessoa, meu Pai, que já está se entregando. Porque não aguenta mais tanta luta. Tanto peso. Tanta angústia, Jesus. Põe em tuas mãos, meu Pai. Põe em tuas mãos. Porque o reino dos céus, irmãos. É tomado por esforço. Se esforça e tem de bom ânimo. Que Deus é contigo. Para entrar no céu, nós temos que passar peleja. Dificuldade, momentos difíceis mesmo. Esse é o preço que nós estamos pagando aqui na terra. É o preço para morar na eternidade de paz. Imagina você agora pagando aluguel. Lutando, batalhando todo mês. Para trazer o pão na sua casa para os filhos. Não sobra dinheiro no final do mês. Pai, você é fiel a Deus. Deus, devolve o dismo. Ajuda na igreja. Abençoa a obra. Jesus tem uma casa de ouro e cristal. Jesus tem uma casa de glória para você na eternidade. Jesus tem um lugar santo para você descansar. Alegra, te anime. Porque isso é passageiro, isso vai passar. Isso acaba, isso finda. E a eternidade nos aguarda para a eternidade. Quantos estão, meus irmãos, lutando, batalhando. Quantas pessoas que não eram nada da vida, subiam da vida. São milionários. Mas quando chegam na hora da partida, eles não têm lugar na eternidade para descansar. Porque fizeram seu trono na terra. Construí riquezas na terra. E com Deus não têm nem sequer uma pedra preciosa. Por isso, valorize a oportunidade que Deus tem te dado. Valorize essa chance, esse chamado de Deus na tua vida. Porque há uma recompensa muito grande que o mundo não pode te dar. O dinheiro não tem esse poder para te dar, oferecer. Mas somente aquele que carregou a cruz pesada. Aquele que veio para a salvação e vida eterna, mas colocaram a coroa de espinho nele. Derramou seu sangue pelas ruas e ultrapassou ele com a lança. Este mesmo. É este mesmo que vive hoje para a eternidade. Porque ao terceiro dia a morte não pôde o segurar. Ao terceiro dia, meus irmãos, ele ressuscitou e vive. Abraça com essa vida. Abraça com essa luz, com essa oportunidade. Você vai ver que as coisas vão mudar, vão ficar diferentes. O inimigo vai pôr na sua mente para você não fazer parte dessa herança. Dessas ovelhas, desse povo santo. Mas Deus está te chamando. Vem como tu está. É ele que vai te libertar. É ele que vai te transformar. Não importa a maneira que você está vivendo, o que você é. Mas Deus é quem te liberta e te transforma. Talvez você é um bandido. É um assaltante. É um homem afeminado. É uma mulher lésbica. Jesus te liberta. Jesus te transforma. Jesus te ama. Jesus está dizendo para você, eu não amo as suas práticas. Mas eu amo a tua alma. Te arrependa. E busque ao primeiro amor. Ele te perdoa. Ele te abençoa. Ele te quer. Ele te quer. O mundo não te quer, mas Jesus quer. Jesus está te chamando. Vem. Ele faz uma obra na sua vida. Ele realiza o desejo do teu coração. Mas é na presença de Deus. Porque Deus só revela as coisas espirituais para aquele que está ligado na rocha. Que é Cristo. Deus só revela o mistério para aqueles que estão buscando o Senhor. Senhor, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento de oração. Eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Na doce paz do Senhor e Salvador Jesus.